Alô, alô, YouTube. Olhando para essa foto aqui, todo mundo sabe que é a Rússia. É uma foto bem característica de algo russo, mas também, isso daqui é a Rússia, e isso daqui, e isso, e isso, e isso. A Rússia é muito grande. Tem mais de 100 idiomas locais, 11 fuso-horários e uma superfície que se você tirasse da Terra, daria para cobrir Plutão inteiro, que até a gente já falou sobre isso em outro vídeo. Mas países, normalmente, não são desse tamanho. O que aconteceu? Por que a Rússia é enorme? Bora descobrir. Países vêm de tudo quanto é tamanho e formato. A maioria segue mais ou menos um padrão de tamanho, mas mesmo assim, tem aquelas exceções, aqueles países que gostam de ser diferente, sendo muito pequenos ou muito grandes. E também aqueles países que gostam de ter umas fronteiras meio estranhas, que inclusive também falamos no último vídeo. Aliás, você pode ver clicando no cartão que vai aparecer aqui. Aproveita também e já se inscreve e ativa o sininho da notificação para não perder mais curiosidade sobre o Brasil e também outros países. Mas então, voltando, mesmo com os padrões e as exceções, a Rússia, ainda assim, é outro nível. Comparando com os outros maiores países, ela é quase o dobro do tamanho do segundo maior país do mundo. Mesmo olhando naquele site que mostra o tamanho real dos países, você pode comparar. A Rússia continua gigante. E isso não é normal. De um lado, ela faz fronteira com a União Europeia. Descendo um pouquinho, ela divide uma costa com a Turquia. E também, atravessando o país, você pode chegar na China, até mesmo na Coreia do Norte. E se você continuar indo, você chega aqui, na ponta extrema da Rússia, que nadando só um pouquinho, você chega nos Estados Unidos. Dividindo toda a terra seca do mundo em oito pedaços, um deles ia ser russo. E além do tamanho da Rússia, ela também é bem diversa. Como eu mostrei no começo, tem muitos idiomas, muitos povos diferentes, que não parecem ser russos. Ou pelo menos, não parecem ser aqueles russos que a gente vê na TV, ou nas fotos mais famosas. Se a gente for olhar para esse outro mapa aqui, a gente vê as divisões dentro da Rússia. E vê que o país é formado de outros países, mais ou menos. São 85 territórios, e 22 desses são até chamados de repúblicas, que tem sua própria língua oficial, seu próprio legislativo, e parecem até países independentes. Só não tem representação internacional. Mas a Rússia não sempre foi assim. Os russos lá no começo, na verdade, tipo mil anos atrás, eram várias tribos diferentes de povos eslavos. Aí uma época eles se uniram, formando a Rússia de Kiev, no que hoje é um pedaço da Rússia, Belarus e Ucrânia. Mas esse território tinha uma fraqueza. Essa área de terras planas aqui, que se estende lá desse território eslavo, até a outra ponta da Ásia. E isso é uma fraqueza, porque antigamente, e até muitas vezes hoje em dia, a melhor defesa de um país na fronteira, são fronteiras naturais, como uma montanha, rios ou o mar. Além deles funcionarem como uma fronteira natural, eles também funcionam como uma proteção, contra a invasão de outros países. E a Rússia de Kiev, lá antigamente, era vulnerável, porque estava mais ou menos no meio do continente. Não tinha muitas fronteiras naturais. E essas terras planas aqui embaixo, também podiam facilmente transportar um exército para o coração da nação. E foi isso que aconteceu. Um povo que era muito bom em cavalos, basicamente usou esse caminho para cruzar toda a Ásia e chegar lá no território dos eslavos, os mongóis. E eles chegaram na Rússia, invadiram, conquistaram, pilharam e queimaram muitas vilas e cidades no caminho. Essa invasão levou depois para o domínio mongol. E esse domínio enfraqueceu a sociedade eslava daquela época. Além disso, eles ainda tiveram que começar a pagar impostos para esse império que o centro era lá do outro lado do mundo. Mas com o tempo, uma das cidades eslavas começou a crescer e ganhar mais influência. A cidade de Moscov, mais tarde o Moscom. Por quê? Bem, lá no início do domínio mongol, eles conseguiram conversar e fazer com que eles se tornassem a cidade que coletava os impostos de outros territórios eslavos da região. E aí depois eles passavam esses impostos para os mongóis. Então, por causa disso, a cidade acabou ficando mais segura contra pilhagens aleatórias de mongóis que aconteciam em muitas regiões. O que acabou atraindo mais pessoas para lá. Moscou também começou a se tornar mais rico, não só por eles terem os coletores de impostos, mas também por causa do comércio de casacos de pele, que começou a ficar bem popular na Europa. Com mais dinheiro, eles começaram a conseguir, aos poucos, expulsar os mongóis da região. Mas a vitória foi decisiva quando mais tarde, eles começaram a aprender a usar novas armas de fogo trazidas lá da Europa. Armas, mais dinheiro, mais uma população crescendo, contra um império que sua capital estava super longe e já estava enfraquecendo. Inevitavelmente, Moscou acabou vencendo e conseguiu finalmente expulsar os mongóis de viver na região, depois de mais de 200 anos de domínio. Essa expulsão animou Moscou para continuar expandindo, mas eles sabiam muito bem da fraqueza deles, dessa falta de barreiras naturais. Então, não querendo que outra força militar chegasse também, principalmente para aquela área embaixo, eles começaram a expandir atrás de uma proteção natural, até chegar nos montes Urais, uma cadeia montanhosa ideal como divisa. Então, logo, essa pequena cidade já estava se tornando o tamanho de um grande império. Tinha dinheiro, tinha armas e agora, proteção natural. Mas, ainda assim, tem uma brecha aqui nas montanhas. Inclusive, foi por ali que os mongóis passaram. Então, alguns começaram a pensar que as montanhas não eram suficientes. Aí, veio esse cara aqui que dá medo tanto vendo a pintura dele quanto o apelido dele, Ivan o Terrível. Ele não quis parar nas montanhas não, e sim continuar vendo o que tem depois, até onde eles conseguirem chegar. Então, atravessando para o outro lado, eles encontraram uma vasta extensão de terra, grande parte muito fria, mas também pouco habitada, a Sibéria. E eles continuaram avançando sem parar. Foram indo, 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 até que eles chegaram na outra ponta do continente. Na verdade, nem ali eles pararam, continuaram para o que hoje é o Alasca. Ou seja, eles ficaram gigantes. A Rússia hoje, mesmo depois de perder grande parte desse território, continua com a grande maior parte das terras conquistadas nessa grande expansão. E agora, finalmente, vamos responder como que eles conseguiram expandir tanto assim. tem alguns fatores que explicam isso. O primeiro é a geografia. Grande parte da Sibéria é plana e facilita muito o movimento de tropas na região. Lembra daquela faixa plana? Pois é, o feitiço virou conto feiticeiro. O segundo segredo é a população. Talvez, por ser um local muito frio, não tinha lá grandes centros populacionais, reinos grandes, impérios ou até cidades grandes. Muitos dos povos eram nômades ou viviam em vilas e cidades que não tinham muita proteção também. Então era muito fácil chegar lá, pegar um grande pedaço de terra e ninguém ia reclamar. Ou sem ter muita resistência. E nas vezes que teve resistência, a força do Império Russo era bem maior. O maior desafio da expansão não era a resistência, mas sim o frio. Só que, lembra do comércio de casacos? Pois é, ainda era bem grande. Então isso ajudou a animar as pessoas de continuar expandindo, porque aí ia ter mais matéria-prima para esse comércio. Interessantemente, diferente de outros impérios pela história do mundo, quando os russos chegavam e achavam uma vila ou uma cidade pelo caminho, muitas vezes eles chegavam lá e conversavam tentando convencer eles a fazer parte do grande Império Russo. Muitos realmente quiseram fazer parte de um império crescendo. Outros aceitaram, mas provavelmente porque não tinham muita escolha. e alguns não aceitaram, mas depois foram forçados a aceitar. Chegou uma hora que os extremos eram tão longe de Moscou que era difícil da capital saber o que estava acontecendo nas pontas, fazendo com que muitas pessoas que moravam mais longe da capital, mesmo fazendo parte do império, eles meio que se governavam lá e cuidavam de si mesmo. Só no papel que eles eram parte do Império Russo. Muitas expedições foram até esquecidas por Moscou, tanto que não foi muito difícil vender o Alasca mais tarde para os Estados Unidos. Sim, nessas expansões, os russos tiveram algumas grandes oposições, especialmente aqui pelo sul e alguns casos lá no leste, sem contar as guerras intermináveis contra os europeus lá no oeste. Mas grande parte da expansão pela Sibéria se deu principalmente por ser muito fácil de se transportar por lá, não ter muita resistência e se tinha era bem fraca, tirando o frio. Por muitos terem aceitado fazer parte do Império sem resistência, vários desses povos continuaram com seus costumes, seus idiomas e sua identidade até hoje. Isso é um dos motivos que explica a russa ser dividida entre essas repúblicas que são bem diferentes umas das outras. Uma delas é a República Sac ou Yakutia. Essa república já é bem grande, seria o oitavo maior país do mundo se fosse independente, mais que o dobro do estado do Amazonas e Pará juntos. Também, eles ficam bem longe da capital, mais de 3 mil quilômetros de Moscou, mais ou menos a distância de São Paulo até Colômbia. A população lá é bem diferente, eles não são descendentes dos russos colonizadores que passaram por lá. Eles têm sua própria cultura, seu próprio idioma, além do russo, e aliás, a capital dessa república é a cidade de Porto Grande mais fria do mundo, com temperatura média de menos 8 graus Celsius. Outra região interessante é aqui em Dagestan, que apesar de ser mais perto de Moscou do que Yakutia, ainda é super diferente. O clima lá já é mais quente e seco. Eles têm 13 idiomas oficiais, além do russo, sem contar outros idiomas de populações menores. A maior parte das pessoas são muçulmanos. Algo super diferente, quando você pensa em Rússia ou nos russos, a última coisa que talvez vai vir na cabeça é o islamismo. Mas mesmo assim, todo mundo aqui é russo, assim também como o povo de Yakutia é russo, assim como o povo de Moscou é russo. Sim, tem casos, principalmente na época soviética, onde a cultura Rússia central foi meio que forçada nas populações menores, assim como o idioma russo. Até hoje, na verdade, existem algumas culturas reprimidas pelo governo, como por exemplo, o povo de Tchetschénia, que é historicamente conhecido pelos conflitos, por uma parte crescente e apidente, e também o povo de Kalmikia, que tem uma cultura muito diferente dos russos, sendo a maioria do povo descendente dos mongóis que passaram por aqui e é a única região da Europa que a maior parte da população é budista. Mas apesar da repressão do governo contra essas culturas, elas ainda conseguiram sobreviver por muitos anos. Até hoje. E é isso aí. Sei que foi um mega resumo da história do crescimento da Rússia e também tem muitas outras culturas pra falar. Então deixe aqui nos comentários alguns outros povos russos que você acha interessante. E por enquanto eu vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima. Tchau.